Acordar cedo, preparar o café da manhã no fogão a lenha, capinar as plantações, debulhar o feijão. A rotina na roça começa cedo, termina tarde e é puxada. Já começo, faço um café e já vou pegar a enxada. Eu vou para a enxada, mais tarde eu volto para fazer o almoço, aí boto ela para ir para o colégio, aí depois do almoço, volta de novo para a roça. Marci Leila é assentada rural e produz alimentos orgânicos com marido há dois anos. Preparam a terra, plantam, colhem e levam os produtos para vender em feiras na cidade. O trabalho que não tem dia de folga enche de orgulho a produtora. Capinar, colher, vender, é uma luta constante, mas é valoroso, né? Porque a gente está fazendo, está colhendo, tudo que é o planto é natural, tudo orgânico. Coloco vendendo, então o trabalho é mais trabalhoso ainda, mas é valoroso. Você não vai estudar ainda? Para a gente, né? Para a vida da gente. Só eu que estudo. Para ajudar a rotina de beneficiários da reforma agrária, como Marci Leila, um portal da internet oferece consultas de pendências sobre a situação do lote, orientações, envio de documentos. Serviços que agora passam a ter mais facilidade de acesso. Muito bom mesmo, por internet, resolver tudo, né? Porque só você se deslocar daqui e ir até esses órgãos é muito longe. A gente, aqui a gente tem, quem tem seu carro, bem quem não tem. Quem não tem, só tem três ônibus por dia, né? Três vezes ao dia. Então é de manhã, meio-dia e de noite. Se perder, como que vai resolver isso? Olá, a gente está aqui numa escola infantil no assentamento Contagem, onde os produtores rurais podem acessar a internet. A gente vai conversar com o presidente da Associação dos Produtores, que vai contar para a gente como que esse portal facilita a vida dos assentados. Itamar, você acessou o site, o que você achou? Bom, achei muito bom, facilita bastante, né? Porque o produtor, para sair daqui, qualquer um de nós, para sair daqui para ir lá, perderia o dia. E hoje, com questão de meia hora, a gente resolve todos os problemas que a gente tinha de resolver lá no INCRE. Então, facilitou muito. Em quanto tempo aquele casal que a gente visitou mais cedo levaria para ir até uma secretaria ou ao INCRE? Quanto tempo eles levariam para alterar um dado cadastral, para ter acesso ao espelho do assentado? Praticamente perderia o dia, né? Porque pelos horários dos ônibus, que são três vezes somente ao dia, e, então, para ele resolver, ele não pegaria o anjo de meio-dia. Não pegando só de tarde, então, que eles virem. Então, perderia o dia todo. Qual que é a importância disso na rotina, no dia a dia do produtor? Ah, a importância é que a gente ganha tempo, né? Em vez de a gente estar indo muito lá para cima, a gente, pelo menos, está resolvendo o nosso padrão e trabalhando um pouco mais na roça. A região do Vale da Contagem, em Sobradinho, no Distrito Federal, tem 45 assentados produtores de alimentos. São trabalhadores como esses que agora passam a ser beneficiados pelo portal Sala da Cidadania do INCRE. O assentado da reforma agrária, além de ter acesso às suas informações básicas de cadastro junto à instituição, além de poder emitir ali a declaração de que ele é assentado da reforma agrária, que é um documento bastante importante para que ele possa ter acesso a outras políticas sociais, outras políticas previdenciárias, né? Poder requerer o seu auxílio saúde, a sua pedido de aposentadoria, auxílio maternidade. O assentado comprova, por meio dessa declaração, que ele emite automaticamente no site do INCRE, através da Sala da Cidadania.